Oração a Nossa Senhora do Descerro Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo Salvador do mundo, Rainha do céu e da terra Advogada dos pecadores, Auxiliadora dos cristãos Protetora dos pobres, Consoladora dos tristes e Amparo Dos órfãos e viúva, Livro das almas, Penantes, Socorro dos aflitos e Desterradora das indigências, Das calamidades, Dos inimigos corporais e Vitorais, Da morte cruel, Dos tormentos eternos, De todo bicho e animal Personhento, Do mau pensamento, Dos sonhos favorosos, Das cenas terríveis E visões espantosas, Do rigor do dia do ruído, Das pragas, Dos incêndios, Desastres, Bicharias e Maldições, Dos malfeitores, Ladrões, Assaltantes e Destafinos, Minha amada Mãe, Eu, Brastado agora aos vossos pés, Com poderosíssimas Lágrimas, Cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, Por vossa intermédio imploro Perdão a Deus infinitamente bom, Rogai ao vosso divino Filho Jesus Cristo, Por nossas famílias, Para que Ele desterre de nossas vidas, Todos estes males, Nos dê perdão dos Nossos pecados e nos enriqueça, Com sua divina graça e misericórdia, Cobri-nos com o vosso Manto maternal, Ó divina estrela dos montes, Desterrai de nós todos os males e maldições Abugentai de nós a peste e os desastros cego, Possamos, por vosso intermédio, Obter de Deus a cura de todas as doenças, Encontrar as forças do céu abertas e convosco ser felizes para toda a eternidade. Amém. Reza a sete, Pai, a sete Maria e um credo. Pai nosso que está em céu santificado, Tenha vosso nome e a nós, Vosso reino, Tenha feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu, Pai nosso, Cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós. Perdoamos que nos ofenderam, Não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Criu, índio, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E aí, reza o Espírito no seu Filho, Nosso Alô, foi consumido por obrigada, Do Espírito Santo, Nasceu de Maria Virgem, Pai do Senhor do poder, De Ponce e o Pilato, Foi crucificado, morto, precipitado, Terceiro, Monsão dos Nossos, Vê o Céu, Está sentado, Diante do Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Criu, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Criu, no Espírito Santo, na diamante. Amém. Obrigado.